A Comissão Especial de Estudos para Acompanhar e Fiscalizar o Término das Obras do BRT é presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadique e composta também por Igor Diego, Cecílio Santos, Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô. Foi criada em 2021 como uma demanda recente para fazer parte do processo de implementação de um dos sistemas viários mais importantes da região. O corredor Ouro Verde parte do Terminal Central e percorre cinco bairros até chegar ao Terminal Vida Nova, totalizando 14,6 quilômetros de extensão. Apesar de ser um acesso importante e esperado por muitos moradores de Campinas, tem obras atrasadas em vários trechos. Esse foi um dos principais trabalhos da comissão. Essa comissão que nós montamos, inclusive é uma reedição da comissão que nós fizemos no mandato anterior, ela é importante na medida de que é uma importante obra de mobilidade urbana na cidade de Campinas, inclusive é a maior em andamento de quase meio bilhão de reais e nós precisamos estar atentos acompanhando as obras. O principal objetivo era acompanhar o andamento, inclusive, das obras, fiscalizando o que estava sendo executado e entregue para a população. Então, mediante isso, nós fizemos diversos requerimentos, questionamentos da prefeitura e também estivemos com muitas diligências local, inclusive com o acompanhamento da TV Câmara, com populares que nos questionavam aqui a Câmara Municipal, estivemos nos locais. Isso é de extrema importância para a Câmara Municipal estar acompanhando esses investimentos. Em novembro, a Prefeitura de Campinas determinou uma multa no valor de 10 milhões de reais ao consórcio BRT, que é responsável pela construção dos corredores de ônibus do sistema. A Secretaria de Infraestrutura alegou pendências em vários trechos pertencentes ao lote 4 do empreendimento, que eram esperadas para dezembro de 2020. Os trabalhos foram retomados, com importante atuação também da Câmara de Campinas. Nós agora faremos um relatório e encaminharemos a presidência da Casa com algumas recomendações, inclusive, quando nós viemos no local, a necessidade de instalação de barreiras físicas do canteiro central para que as pessoas não atravessem no meio do trânsito, e sim, elas sejam direcionadas às faixas de pedestres, alguns locais que precisam melhorar a sinalização. E também nós fizemos apontamentos para a Prefeitura para que notificassem as empresas que estavam em atraso, inclusive ainda estão em atraso. Isso foi atendido, isso é resultado do trabalho da comissão, que cobrava insistentemente que as empresas se fossem penalizadas, e inclusive um dos consórcios foi penalizado em 10 milhões de uma multa, de um valor considerável, mas por conta dos atrasos. Então, eu considero que a comissão tem feito o trabalho dela, fez esse trabalho, e apesar do encerramento com a conclusão agora do relatório, nós vamos dar continuidade aqui à nossa Casa Legislativa na fiscalização.